e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer alguns adornos para natal bem simples barato e fácil de fazer e eu vou usar essa estrelinha como exemplo mas eu fiz a estrelinha eu fiz botinha e eu fiz árvore de natal também depois no final eu mostro para vocês a como ficou a árvore como ficou a botinha então eu recortei um molde né da botinha da estrela e da árvore de natal recortei no papel e o que que eu faço eu pego meu molde coloco no papelão e eu vou então recortar ou seja eu vou primeiro né riscar que o meu molde e eu risco toda com ao redor e aqui tá a minha estrela desenhada no papelão e agora eu vou recortar eu vou recortar com uma tesoura já está recortada a minha estrela então eu cortei dois pedaços de juta ó e eu vou passar cola na minha e na minha estrela e eu passo cola nela toda a cola branca cobrir toda a estrela com cola branca ó e aí eu vou pegar minha juta eu vou colocar aqui ó e vou colocar a minha estrela com a cola virada e virada para baixo e vou fazer a mesma coisa desse lado eu faço cola cubro bem né para não ficar nenhuma nenhuma parte da nossa juta solta na na estrela e vou colocar o outro pedaço de juta e vou fazer a mesma coisa e vou esperar uns minutinhos para secar aqui ó e bom aqui está sequinha já a minha estrela tá aqui no meio então eu vou agora recortar a nossa juta tirar a juta daqui ó e fazer a nossa estrela e ela fica um pouquinho difícil de cortar e porque ela é bem grossa e mas a gente dá um jeito aqui a nossa estrela já está recortada ela ficou assim aqui ó e se esperar secar bem a juta vai desfiar muito pouco e óbvio quase não tem quase não tem fiapo né ela ficou bonita um acabamento bom então agora nós vamos continuar eu vou contornar a minha estrela e eu vou contornar com pérola mas você pode contornar com o que você quiser a e dá para contornar com o próprio fio de juta com muitas coisas fica tudo muito bonito então agora nós vamos colocar a pérola Zinha aqui e vamos seguindo e o contorno da estrela e olha bom assim ficou então ela com contorninho tudo de pérola como eu falei eu usei vários outros contornos eu vou mostrar as outras peças para vocês eu usei e usei uma diversidade uma diversidade de coisas assim bonitinhas para fazer o contorno então vai da sua escolha tudo que você tiver em casa por exemplo eu vou colocar vou colocar isso aqui na minha estrela e o que que é isso aqui isso aqui é um pedaço disso aqui ó isso aqui eu recebi um presente com esse com essa fita enroscadinha aqui então o que que eu vou fazer eu peguei um pedacinho vou colar aqui no meio da nossa estrela eu vou usar né que já já que eu tenho em casa vamos usar e deixar secar aqui e vai ficar muito bonito aí em cima desta e dessa fita e eu vou botar e mais uma e umas coisinhas que eu tinha em casa de outros arranjo olha e vou deixar secar e vou agregando mais uma coisinha ou outra que eu achar que cabe aqui no nosso no nosso arranjo olha essa pinha já vamos aproveitar aqui ó a cola que tá quente e vamos e eu vou esperar secar ó assim está tá sequinha simples tudo com coisinhas que eu tinha em casa desmanchei um arranjinho aqui um lacinho lá e fui enfeitando agora eu vou pegar um pedaço de cordão vou fazer um nozinho aqui atrás você pode usar fitinha você pode usar juta você pode usar o que você quiser translinho tudo fica bonitinho e aí você dá um nozinho aqui e a para as sobras e vamos dar um pingo de cola e atrás da nossa estrela e vamos colar o nosso lacinho aqui atrás e vamos esperar secar e eu já vou mostrar todas as outras peças que eu fiz para você bom assim ficou nossa estrela ficou uma gracinha né simples de fazer rápido de fazer e fica uma graça você pode pendurar na árvore você pode pendurar na parede pode pendurar na janela pode fazer arranjos com ela eu acho que fica maravilhoso essas aqui são as outras que eu fiz também tudo simples só com as florzinhas coladas essa aqui eu fiz em verde adoro essa aqui olha que lindas que ficam essa aqui é a minha favorita a mais simples e eu acho que é a mais bonita fiz uma botinha também em juta essa aqui foi minha neta que decorou também papelão coberta com tecido contornadinha com essas com esses brilhozinhos essa aqui e tem uma que eu fiz diferente que eu quero mostrar para vocês se vocês não querem usar tecido e nem cobrir essa aqui eu recortei o papelão pintei a bota de vermelho aqui eu pintei de branco e depois eu joguei glitter por cima passei cola joguei a glitter e depois eu passei spray para cabelo aquele fixador de cabelo passa por cima que daí o glitter não cai ele fica todo preso ali e aqui eu tinha cola com glitter passei cola com glitter por cima então aqui só falta colocar o nozinho e as árvores ficaram assim fiz em juta também uma fiz a outra em vários tecidos retalhinhos tudo retalho não comprei nada tudo que tá aqui eu usei eu já tinha em casa olha tudo retalhinho pedacinho de tecido olha pedacinho de tecido esse aqui tem a carinha do papai noel então você pode fazer maravilha agora eu vou dar ideias para vocês de como vocês podem pendurar tudo isso aqui veja essa é uma ideia que você pode usar pendurar na parede pendurar na janela ou como eu falei pode colocar na sua árvore de natal mas assim também fica bonito e agora eu vou mostrar as outras essa é mais uma ideia colocar na parede eu aqui coloquei com esses com essas tachinhas perceveja não sei como chama isso mas de repente você tem alguma coisa melhor uns ganchinhos mais apropriados só tô fazendo assim para vocês terem uma ideia de como usar as estrelas que vocês vão fazer agora eu vou mostrar as árvores e essa seria então a ideia para as árvores de natal eu simplesmente coloquei aqui atrás delas um fiozinho fiozinho de juta colado aqui atrás que desce e pega na ponta da outra árvore é muito simples de fazer muito fácil acho que você vai adorar veja que lindas que elas ficaram agora nós vamos para uma segunda ideia de decoração de natal que também é super fácil de fazer e a outra ideia é uma guirlanda que eu vou fazer para vocês eu vou fazer nesse aro de isopor mas se você não tiver um aro de isopor você pode fazer um aro com papelão que é muito simples você vai pegar um pedaço de papelão eu vou fazer aqui nesse papel porque eu não tenho um papelão nesse tamanho mas você vai pegar um papelão você vai colocar um prato aí você vai contornar o prato contornou esse prato grande você vai colocar um prato menor acha o centro direitinho mais ou menos aqui e aí você contorna este segundo prato aqui nós temos um aro aí você vai pegar o seu papelão e você vai recortar vai recortar aqui por fora e vai recortar aqui por dentro já mostro para vocês como é que fica pronto aqui está o aro que seria o aro de papelão mas é assim que se faz pega um prato e faz o desenho do papelão ah mas é muito duro para cortar por dentro se é muito duro para cortar por dentro não tem problema você pode na hora que for cortar corta aqui também para poder cortar aqui por dentro já que o papelão é muito duro aí depois você emenda com fita adesiva porque essa emenda aqui vai ficar por baixo do trabalho que nós vamos fazer tá bom então eu vou usar o isopor mas se eu tivesse papelão eu estaria usando o papelão bem para essa minha guirlanda eu vou usar eu tenho esse restinho de lã eu vou usar lã é um cordão eu tinha em casa e eu queria uma guirlanda verde então esse verde aqui também não era o verde assim que eu mais queria mas era o que eu tinha em casa então eu vou eu vou fazer a minha minha guirlanda com essa com essa lã mesmo então como é que eu vou fazer eu vou usar cola quente eu vou dar um pingo de cola quente aqui para nós começarmos a colocar nossa lã vou esperar secar para não queimar meus dedos e eu vou então enrolando a minha lã na minha no meu aro e eu vou enrolar bem juntinho que eu quero que cubra toda todo esse meu aro assim com muita calma vamos vamos tentar cobrir todo o aro isso demora um pouco mas o trabalho fica muito bonito e é barato né imagine que você esteja com um papelão ali ó gente desculpa eu aqui sou a eu sou a pessoa que filma eu sou a pessoa que edita eu faço tudo e eu faço tudo do meu telefone é tudo muito simples aqui então eu vou cobrir todo esse meu aro com lã olha eu vou fazendo assim vou colocando bem pertinho e vou cobrir toda essa superfície e eu volto para mostrar para vocês bom está coberta a nossa argola e agora nós vamos para a segunda fase eu vou pegar esse adornozinho aqui e eu vou colar aqui no meio em toda a volta eu vou colar com cola quente eu vou colocar aqui e eu vou fazer isso ao redor todo em toda a argola bom coloquei a minha tirinha dourada aqui agora vem a parte mais divertida que é a decoração da nossa guirlanda então vamos começar vendo o que que vai ficar bom o que que não vai o que que a gente colocaria o que que não colocaria vamos ver vamos montando alguma coisa aqui para ver se vai ficar bom e é isso que eu gosto eu vou desmontando um montando outro fazendo uma coisa aqui outra ali e a gente vai dando vida naquilo que a gente inventou então eu vou colocar uma peça aqui outra ali e tudo coisas que assim eu já tinha sabe e arranjos que eu desmontei e florzinhas esse aqui por exemplo eu vou desmontar esse aqui já tá desmontado então eu vou colando uma folhinha aqui outra ali e vou fazendo o nosso arranjo vou cortar essa folha vou colar ela aqui vamos começar com ela e vamos começar com alguém vai ser ela a primeira vamos segurar aqui para ela não queimar o nosso dedo né agora eu vou cortar outra folha vou botar mais ou menos aqui sempre com cola quente que ela nos ajuda muito e eu vou montar com tudo isso que eu tenho aqui com bolinhas e com as eu vou montar e já volto para mostrar para vocês bom aqui eu tô já no meio do caminho praticamente finalizando fui adicionando fui tirando aproveitando que eu tinha e eu não quero fazer muito carregada quero fazer ela mais simples porque você pode cobrir ela toda se você quiser mas eu prefiro que ela apareça um pouco porque como eu falei eu quero uma guirlanda verde e aí vai da sua criatividade você vai adicionando tirando da forma que você quiser e o bacana é que você usa o que você tem em casa né bom assim terminou ficou pronta era assim mais ou menos que eu queria e eu coloquei um lacinho da mesma lã lá em cima para pendurar e aí eu vou pendurar perto da minha árvore de Natal mas você pode pendurar na porta onde quiser assim as nossas botinhas as nossas estrelas e a nossa guirlanda eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês façam é muito simples vocês podem fazer tudo com o resto de coisas que vocês têm em casa e alegrar o Natal de todo mundo em casa gente muito obrigada por assistir o meu vídeo e a gente se vê na semana que vem se Deus quiser